A Dola Paula aqui, oi Rafa, com relação a pré-natal psicológico, você sugere um número X de encontros, Paula? Significa que existe sim, ó, significa não, tem um número sim que eu sugiro para o pré-natal psicológico, mas aí sou eu que sugiro, da minha experiência. O que eu percebi na minha experiência de atendimento a gestantes? Que você fazer, por exemplo, muitos encontros, por exemplo, o número de 10 encontros, tá? E sempre com um tema específico também em cada encontro, não é fazer encontros e deixar que as coisas aconteçam ali, porque senão acaba sendo mais uma psicoterapia, né? Então assim, o pré-natal ele tem que ter aí um objetivo claro, né? Para tirar dúvidas, fornecer orientações. Então eu penso assim, ó, 10 encontros é muito, porque no meio, né, desse período pode acontecer muitas coisas, né? Então o bebê pode nascer, pode haver faltas, e aí a mulher, ela fica com aquele conhecimento mais falho, é, chuva, sei lá, tantas coisas podem acontecer aí. Então que 10 encontros, apesar de ser um número bacana, né, que dá para a gente trabalhar com mais cuidado, com uma folga, eu não aconselho. Não é que eu não estou dizendo não faça, eu estou dizendo não aconselho. Mas também um número muito reduzido, eu não aconselho, porque senão a gente tem que trabalhar muito rápido, aí vai faltar informação, né? O que eu estou chamando aí de número reduzido? Tipo 4 sessões, né? 4 encontros. Para mim, eu considero um número reduzido que dá para trabalhar poucas coisas, né? Ele é pouco efetivo para diminuir a ansiedade de gestantes, quando a gente faz 4, porque a gente vai priorizar alguns assuntos, mas não vai dar tempo de trabalhar outros, né? A não ser que você for fazer um dia inteiro de encontro, né? Tipo 4 horas de encontro, então aí pode ser diferente. Mas em geral, a gente vai trabalhar por uma hora e meia, no máximo duas, né? Dependendo do número de pessoas presentes. Também não recomendo mais do que 10 pessoas em cada grupo de pré-natal, tá? Na minha opinião, na minha experiência, 10 pessoas é um tamanho bom para ver afinidade, trocas, partilhas, confiança, vínculo, né? Então 10 pessoas mais ou menos, não passar disso, tá? Então qual que é o número que eu considero ideal? 6, tá? Novamente, eu repito, eu não estou dizendo para vocês que o pré-natal psicológico é feito de 6 sessões, tá? Eu considero o número adequado 6, porque ele não é tão extenso a ponto de acontecerem coisas aí que vão fazendo essas mulheres faltar, né? No pré-natal, ou às vezes até parar, ter que deixar de ir por causa de uma coisa ou outra. E não tão pouco, né? Num número não tão reduzido, né? Como 4, por exemplo, que pode ficar falho, né? Faltar informações. Então 6 encontros é o que eu recomendo, tá? Porque é um tempo bom que dá para elas participarem, vai diminuir as faltas, vai diminuir o abandono, né? Da participação e vai gerar vinculação, vai gerar conhecimento, vai diminuir a ansiedade. Ele tem um efeito psicoterapico, mas ele não é psicoterapia. Quantos encontros mensais ou semanais? Um encontro semanal, tá? Porque isso facilita para as mulheres. É claro que você vai ter que analisar mulher para mulher, questão por questão. De repente, se você for fazer na sua clínica particular, talvez você possa fazer dois encontros na semana. Mas se você vai fazer isso num hospital, numa unidade básica de saúde, vai ficar um pouco mais difícil. E para facilitar para que elas participem, então aí facilita um encontro na semana. E para facilitar para que elas participem, então aí facilita um encontro na semana. E para facilitar para que elas participem, então aí facilita um encontro na semana. E para facilitar para que elas participem, então aí facilita um encontro na semana. E para facilitar para que elas participem, então aí facilita um encontro na semana. Obrigado.